Olá meus amados, aqui é a Lima Viagens, uma boa tarde para todos, porque o Corolla é um dos melhores carros para viajar, é um dos melhores carros para viajar, porque veja só, do jeito que ele desce, ele sobe, ele está em cima de 100 km por hora, Corolla, na BR, agora BR-101, então, se tiver uma subida, uma ladeira, e ele está carregado totalmente pesado, totalmente pesado, do jeito que você descer a BR, ele vai subir a BR, porque ele tem muita força, entendeu? Então, isso é o carro ideal, o conforto, você tem um conforto excepcional, você não sente os buracos, nem as antulagens, as costelinhas da pista, que às vezes é mal feito, você não sente nada disso, Então, esse carro é um carro muito confortável para você viajar, a minha opinião do Corolla, quais são os pontos positivos e os pontos negativos do Corolla? Vou falar agora para você, os pontos positivos é conforto, força, durabilidade e tecnologia de ponta, porque aqui você já tem tudo o que você precisa, Mas você já tem aqui, ar-condicionado, direção hidráulica, freio ABS com EBD, freio a disco nas quatro rodas, roda de liga leve, aro 16, e a potência de 139 cv e a velocidade de 240 km por hora, você consegue chegar a 240 km por hora com o Corolla, Então, veja só, aqui no Corolla você já tem todas as suas ações e você já está recheado para poder viajar com a família, O porta-mala é de 470 litros, dá para você colocar até três malas e algumas bolsas no porta-mala, Então, o Corolla não existe, no meu ponto de vista, não existe pontos negativos, tá? Esse carro, para mim, ele não tem pontos negativos, por quê? Porque ele é forte, veja só, ele tem freio rápido, né, freio de emergência, ele tem durabilidade, que é o principal, né, Ele tem confiabilidade, você pode viajar com ele sem medo, entendeu? Ele tem potência, né, de sobra, e ele é um carro que você coloca combustível, gasolina nele e ele rende muito mais. Eu vou explicar por quê. Você coloca 55 litros de gasolina nesse carro, você consegue rodar 644 km com um tanque de gasolina nessa velocidade aqui, ó, de 100 km, entendeu? Agora, se você passar para 120, aí você vai fazer em torno de 600 km com um tanque de gasolina. Então, ele é econômico, ele é espaçoso também, né, só que quais são os pontos negativos? Um ponto negativo que eu vou falar para você, as peças do Corolla não são baratas, beleza? As peças do Corolla não são muito baratas, tá? Algumas peças é cara, mas essas peças elas duram muito, então vale a pena ter o Corolla, tá? Então, um forte abraço de Lima Viagens!